Ai, ai, sou de pé Vai, G, vai, G também Ele vai estar aqui em segurança Olha lá Ah, sim, eu vou ver Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ele meteu esse coraçãozinho Ai, ele vindo aqui que eu vou falar Ele tá vindo, meu irmão Ai, meu, eu vou falar Que eu vi, o cara vai te bater, tio Agora eu quero ver Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.